Estela tem 3 anos, ela completou 3 anos no mês de junho, 12 de junho, ela tem 3 anos, né Estela? Estela já sabe, já frequenta a escola, Estelinha tá bem grandinha, vamos lá, agora eu vou ensinar ela Vamos ver se ela já conhece as letras do alfabeto, vamos lá, vou fazer aqui, que letra é essa? A A Espera aí Yes B C Yes, olha pra cá, Estela B Yes E Fala bem alto, yes F Yes Si Yes Olha pra cá H Yes D I I Yes J J Deixa eu ver, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Essa L L L Yes K K K K K K N M Yes N N Yes O O Yes K P P E Yes K K K K K Yes R R Apaga aí pra nós fazer o próximo R Apagou, vamos lá, R, agora vamos lá, S S S S de Estela S de Estela Isso, S Yes Que letra é essa? T T Yes U U Yes V V Yes X X Yes U Y Y Yes M W W Yes Z Z Muito bem, são as letras do alfabeto que Estela só errou algumas, mas ela já sabe, manda um beijo